Meu nome é Ricardo e eu sou um atleta. Apesar de muita gente ainda achar que não, eu sou um atleta. Eu comecei como todo mundo. Eu levava o esporte como um hobby e jogava só com os amigos. Mas aí a coisa foi ficando um pouco mais séria. Vieram os campeonatos, as equipes e por fim os troféus. E foi aí que eu achei que a coisa podia ser levada um pouco mais a sério. Hoje em dia eu tenho uma rotina de treinamento. Eu sou o capitão da minha equipe, que tem 15 pessoas e a gente se reúne pelo menos 3 vezes por semana para discutir estratégias e táticas. Os campeonatos de esporte eletrônico ocorrem como a maioria dos outros campeonatos de esporte físico. As equipes se reúnem em uma sede, em um país e lá elas disputam e veem quem sai o vencedor. A premiação desses campeonatos é muito boa e hoje eu me sustento com elas. Meu sonho... Meu sonho é continuar jogando esse esporte pelo resto da minha vida e ser reconhecido por isso. Eu também queria que aqui no Brasil esse esporte fosse mais disseminado como é no exterior. Mas eu acho que isso é uma coisa meio iminente visto que a gente está vivendo essa nova era totalmente digital. Eu sou um atleta de esportes eletrônicos e a minha profissão não existia há 10 anos atrás. Vamos lá. ... O que é isso?